Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. Eu sou o Breno Sobrinho e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para a sua segurança. Sejam bem-vindos ao canal Hero. Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. Aquele lugar que todo mundo procura para tirar aquela selfie bacana para postar no Instagram ou no Facebook. Mas não se esqueçam dos perigos que podem ali existir. Um lugar esse é muito perigoso se você não seguir as orientações corretas. O que seria um Costão Rochoso? O Costão Rochoso é de origem vulcânica e se estende por todo o litoral brasileiro. Ele seria mais uma extensão do ambiente marítimo do que do terrestre devido a sua biodiversidade existente nele. Tipo moluscos, algas e ouriços. Bem, existem dois tipos de Costãos Rochosos. O Costão Exposto, que recebe o maior embate das ondas. Por isso sua biodiversidade se prolifera muito pouco naquela região ali onde tem um embate muito forte das ondas. E o Costão Protegido, como já diz o nome, ele fica protegido do embate das ondas. Então essa biodiversidade é grande. Ouriço, algas e moluscos. No verão, a pescaria e o andar nas pedras aumentam ainda mais o risco desse tipo de acidente nos Costões Rochosos. Pessoas que se aproximam não observam o limo nas pedras. Pescadores que prendem os seus anzóis e tentam retirá-los depois. Acabam se acidentando por não observar até onde está indo o embate das ondas. O afogamento é muito comum nesse grupo de pessoas, pescadores e turistas que se aproximam dessa região para fazer fotos ou pescaria. Vou citar agora alguns casos de acidentes que podem acontecer por descuido dos banhistas que se aproximam dessa área e também dos pescadores. Por exemplo, o pescador prendeu seu anzol na pedra e ele tenta até lá para não perder o seu material. E acaba recebendo o embate das ondas na perna e é jogado na água. E o banhista que não observou até onde está indo o embate das ondas e recebe o impacto nas pernas e é arremessado dentro d'água. Seguidos de bebida alcoólica, o risco é potencializado. E corajando ainda mais as pessoas a entrarem na água, mesmo não sabendo nadar, aumentando o risco de acidente por afogamento. Aqui vão algumas dicas para você evitar esse tipo de acidente nos cânceres de pedras e Costões. Sempre quando for a esse tipo de local, avise algum parente, avise aos amigos, diga o horário de retorno para saber onde você está exatamente e aonde lhe procurar. Nesse tipo de local, leve com você sempre um colete salva-vidas. Isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte de você ou a pessoa que estiver junto com você. Antes de se aproximar desse local, observe pelo menos os 30 minutos aonde está indo o embate das ondas para evitar ser arrastado. Observe se há limo na pedra. A parte mais escura é onde existe o limo. Ali você vai escorregar e vai ser jogado na água. Outra dica importante é você saber como ajudar nessa situação de emergência. Procure pessoal especializado. Essa dica é o guarda-vida da praia para saber se você pode ir até ali ou até onde você pode chegar sem correr o risco de vida. Em caso de acidente, não tente entrar na água. Se possível, jogue um objeto flutuante e acione o socorro especializado. Respeite as sinalizações afixadas nas praias, pedras e costões colocadas pelos guarda-vidas. Respeite a vida. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Acesse nosso site, curta esse vídeo e compartilhe essa ideia. Você pode ajudar a salvar muitas vidas.